O que é isso? O que é isso? Já nem sinto quem sou eu No turno fugaz Já não sei se sou capaz de parar E fui caçando E o trocamento contra a mão O sonhão do ar sem fim Vias de fato aos pés de quem Desrespeitou os sinais E atravessou o riso Decidiu flutuar Quis implantar de peso Quando a noite cansar e a luz brotar Ai, eu sigo meu caminho Nunca amanheço mesmo Na rádio avaliar Sem saber onde morar O benci do sol E quando os pais sobram Me alimento desse dor Já nem sinto quem sou eu Já nem sinto quem sou eu No turno fugaz Já não sei se sou capaz de parar E foi caçando quem sou eu No turno fugaz Com a mão E a luz para o país, consigo meu caminhar Nunca amanheço mesmo, desrespeitou os sinais E atravessou o imenso, decidiu flutuar Que se plantar de beijo, quando a noite dançar E a luz para o país, consigo meu caminhar Nunca amanheço mesmo, nunca amanheço mesmo Nunca amanheço mesmo